Pioneiro na informação, ligando canto a cidade Do agronegócio as ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 26 de maio Levando para vocês os seguintes destaques Mato Grosso do Sul já vendeu quase metade da safra de soja MS concentra dois dos biomas com maiores índices de espécies ameaçadas Câmara aprovou urgência e se antecipa ao STF Para voltar marco temporal de terras indígenas Showtech debateu o uso de agentes biológicos para proteção de culturas E a CPI do MST ouvirá ministros da agricultura e do desenvolvimento agrário Amigo agricultor, nós da Agrojangada construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso Agrojangada, uma empresa do Grupo Singenta Para você, o que significa semear? Para nós, da AgroADL, é mais que uma simples palavra É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio E para isso, você produtor precisa de qualidade e segurança no armazenamento Comercialização e distribuição da sua produção Armazene sua safra com a AgroADL Ligue 67 3428 1767 AgroADL Semeando o futuro O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais um dia de sol e tempo seco em Dourados e região nessa sexta-feira O calor chega aos 31 graus Amanhã, há previsão de chover fraco O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal Experimente a variedade de produtos para a sua mesa Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi, telefone 3424 1213 A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina Tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja Milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado E sempre buscando inovação e qualidade Tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural Casa da Lavoura Soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426 7288 E em Douradina 3412 1171 E 215 pela vaca gorda, preços à vista Em Dourados, no disponível, saca de milho a 42 reais E a de soja 116 Informou A Agradel Tornearia e metalúrgica Inox Service Serviços agrícolas e industriais Em aço carbono e inox Para armazenagens e fabricações diversas Atendendo empresário e produtor rural Em todos os serviços de manutenção E instalações de equipamentos Para armazenagens agrícolas E em tornearia metalúrgica Tornearia e metalúrgica Inox Service Rua C sem número, próximo ao centro de treinamento Do Clube 7 de Setembro No Jardim Ibirapuera Ligue 99954 9432 Com Leonardo O melhor para a lavoura É ter singenta pra ajudar A marcada qualidade É singenta, vamos usar Proteção para o cultivo Tranquilidade no colher Singenta é lucro certo Que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo Prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comide representa singenta Para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta Procure a Comide Consulte um adorno A RR Tecnologia Agrícola É uma empresa especializada Em agricultura de precisão Capacitada para atender Todas as marcas em modelos de GPS A RR faz projeto de pulverização e plagio Atendimento no campo e reparos em GPS Antena e piloto automático Além de oficina mecânica para Casey New Holland A RR realmente resolve RR Tecnologia Agrícola Marcelino Pires Quinhentos e dezessete Sala B Instagram RR Tecnologia Agrícola Ponto Personal Pilot Watts B7-999-71-3570 As notícias do campo estão chegando Para deixar você bem informado A ministra do meio ambiente Marina Silva Afirmou que o governo irá cumprir a decisão do Ibama De indeferir pedido da licença da Petrobras Para perfurar a bacia da Foz do Rio Amazonas Asegurando que a decisão foi técnica E não será revertida por pressão política Uma decisão técnica em um governo republicano Será respeitada Disse Marina em entrevista após reunião Com o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira E o presidente da Petrobras Jean Paul Prates No Palácio do Planalto Para discutir a questão O Ibama negou na semana passada A autorização para a Petrobras Explorar petróleo no litoral do Amapá Mato Grosso do Sul já vendeu antecipadamente 49,7% da safra 2022-2023 de soja Que atingiu o volume recorde de 15 milhões de toneladas Com preço médio ponderado de R$ 156,79 por saca A comercialização de mais de 7 milhões de toneladas Resultou em uma movimentação de R$ 19,5 bilhões Os dados são do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio O SIGA E foram divulgados durante a abertura do Showtech Promovido pela Fundação MS em Maracajú Berço de uma das maiores biodiversidades do Brasil Mato Grosso do Sul concentra dois dos biomas Com maior número de espécies ameaçadas de extinção Foi o que revelou a pesquisa Contas de Ecossistemas Divulgada na quarta-feira pelo IBGE A fauna e a flora de Mato Grosso do Sul Foram divididas em três biomas Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado Sendo que os dois últimos apresentaram os maiores índices De espécies ameaçadas O que engloba a fauna e a flora Os dados mostram que na Mata Atlântica Na Serra da Bodoquena De 11.811 espécies avaliadas 2.845 estão em ameaça Ou seja, 24% do total Além disso, oito espécies foram declaradas Oficialmente extintas Pesquisador do IBGE Leonardo Bergamini Aplicou que diversos fatores contribuem Para que a Mata Atlântica Figure como bioma Com maior número de espécies ameaçadas No Cerrado De 7.385 espécies avaliadas 1.199 foram consideradas em risco O que corresponde a 16% Do total de animais e plantas avaliados Apesar disso O bioma não apresentou novas espécies Em extinção Em contrapartida O Pantanal apresentou os menores índices De espécies ameaçadas Com 4% Dentre as 1.825 avaliadas Apesar disso Desde a última pesquisa Realizada em 2014 O Pantanal Registrou Uma nova espécie Em extinção O governador Eduardo Riedel Está tendo desde ontem E vai até esse sábado Uma agenda voltada Para acompanhar A comitiva Da União Europeia Que cumpre compromissos Em Mato Grosso do Sul Riedel Tem como objetivo Aprofundar as relações econômicas Científicas Acadêmicas E comerciais E que podem atrair investimentos estrangeiros Em diversas áreas Aqui do Estado A delegação é composta Por 10 Estados-membros Da União Europeia Malta, Bélgica, Suécia Croácia Dinamarca Portugal República Tcheca Lituânia Chipre E Polônia A polícia investiga A morte de Paulo Mesomo De Lima Ocorrido na manhã De quarta-feira No córrego Que liga os assentamentos Indaiá E Subonito Em Itaquiraí Ele tinha 39 anos A ponte no local Está em construção Segundo testemunhas Informaram Paulo chegou na região Pedindo água Para beber E em seguida Foi encontrado Caído no córrego Já sem vida Paulo tinha problemas De saúde E era alcoólatra Segundo o boletim De ocorrência Agentes biológicos Para proteção De cultivos Foi o assunto Do seminário Que aconteceu ontem No Showtech Em Maracajú O evento acontece Até hoje Naquela cidade Fernando Ercos Valicente Pesquisador Da Embrapa Milho e Sorgo De Sete Lagoas Minas Gerais Falou do manejo Biológico De lagartas Com bioinseticidas Com foco No uso De baculovírus E do bacilos Turigienses Para o controle Das principais Pragas Que atacam As culturas Da soja Do milho E do algodão Foi mostrado O posicionamento Desses produtos Bem como As formulações Disponíveis No mercado Os produtos Biológicos A base De baculovírus E de bacilos Turigienses Podem ser usados Tanto pela agricultura Orgânica Como pela tradicional Podem ser utilizados Por micro Pequenos Médios E grandes produtores Todos que tem interesse Em um produto Biológico Informou O pesquisador A alta eficiência Que o baculovírus Apresenta No controle Da lagarta Do cartucho É alcançada Quando o produto É posicionado Corretamente Em relação Ao aparecimento Dessa praga Por isso O produto Deve ser aplicado Preferencialmente Nas horas Mais frescas Do dia Como no início Da manhã Ou após As 16 horas E o agricultor Precisa fazer Sempre o uso De um espalhante Adesivo Para ter uma Aplicação Uniforme E atingir O seu alvo Orientou O pesquisador A prefeita De Campo Grande Adriane Lopes Assinou na quarta-feira Resolução Que determina Regras Para o SIM O sistema De inspeção Municipal Voltado Aos produtos De origem Animal Que compõem O consórcio Intermunicipal De desenvolvimento Sustentável Da região central De Mato Grosso Do Sul Com isso Serão beneficiados Mais de 2 mil Produtores rurais Dos municípios De Campo Grande Dois irmãos Do Buriti Cidrolândia Terenos E Jaraguari Os produtos Receberão Um selo Para ser Vendidos Nas cidades O governo Do Rio Grande Do Rio Grande Do Norte Informou Que foram Encontradas Mais de 20 Aves migratórias Marítimas Mortas No litoral Do estado Daquelas Nesta semana Devido ao decreto De estado De emergência Zoossanitária Emitido Na segunda Feira Pelo Ministério Da Agricultura E Pecuária Em função Da detecção Da infecção Pelo vírus Da influência Aviária H5NU Em aves Marinhas Silvestres No Brasil Foram recolhidas Amostras Enviadas Para análise Do Laboratório Federal De Defesa Agropecuária Não há Confirmação De contato De seres Humanos Com as Aves Encontradas Mortas No litoral A Comissão Parlamentar De Inquérito CPI Que investiga A escalada De invasões De terras Se reuniu Na quarta-feira Para votar Os primeiros Requerimentos Do colegiado Entre os Documentos Aprovados Destaque Para os Convites Enderaçados Aos Ministros Da Agricultura Pecuária Carlos Fávaro E do Desenvolvimento Agrário Paulo Peixeira As datas Para as Tomadas De depoimento Serão Definidas Oportunamente Destaque Ainda Para aprovação Do requerimento Que prevê A realização De diligências As propriedades Invadidas Por sem terra Desde o início Do ano A primeira Visita Está prevista Para a próxima Segunda-feira No município De Presidente Prudente Em São Paulo O Ministério Da Agricultura E Pecuária Determinou A suspensão Da fabricação E venda Da vacina Contra Leishmaniose A LeishTech Após fiscalização Constatar Desvio De conformidade Do produto Que pode ocasionar Falta de eficácia Da vacina Gerando risco A saúde animal E saúde humana Foi determinado O recolhimento De oito lotes A fabricante Da vacina Já iniciou O recolhimento Do referido Produto Veterinário O ministro Da agricultura E pecuária Carlos Fávaro Voltou a se reunir Com o ministro Da fazenda Fernando Haddad Na quarta-feira Para tratar Dos recursos Que serão Disponibilizados Para o plano Safra 2023-2024 Fávaro Levou A proposta De um plano Safra Mais robusto Do que o De 2022-2023 Especialmente Por causa Das diferenças Conjunturais Entre aquele Período E o atual Amigo produtor Você quer comprar Sementes de pastagem Sal mineral Proteinados energéticos Então faça uma visita A Agro MM Representante Matsuda Para dourados E região A Agro MM Você encontra Sementes de milho Da Xul Sementes Além da prestação De serviços Em plantio De pastagens E aplicação De lesmicida E possui Quadriciclos Equipados Com GPS A Agro MM Na Marcelino Pires 244 Próximo ao Parque do Lago Telefones 998482566 E 981109877 Wilton Pneus Sua melhor opção Em pneus Para o seu Maquinário agrícola Máquinas pesadas Empilhadeiras Veículos de carga Passeio e utilitários Somos especialistas Em achar o melhor negócio Para você Com excelentes condições De pagamento Visite nossa loja Na Avenida Marcelino Pires 283 Próximo ao Parque do Lago Ou ligue 34217700 Repetindo 34217700 Wilton Pneus Especialistas em Pneus O nosso convidado Na sala de visita Traz para você Boas informações A Câmara aprova Regime de urgência Para projeto Que define marco temporal Para demarcação De terras indígenas O plenário da Câmara Aprovou regime de urgência Para o projeto Que estabelece o chamado Marco temporal Para demarcação De terras indígenas A proposta só permite A demarcação das terras Efetivamente ocupadas No dia 5 de outubro De 1988 Data da promulgação Da Constituição A proposta Contém ainda Outras exigências Para demarcação Além de serem habitadas Em caráter permanente As terras Têm que ser utilizadas Para atividades produtivas Têm que ser imprescindíveis A preservação Dos recursos ambientais Necessários Ao bem-estar Dos seus habitantes E necessárias A reprodução física E cultural Dos povos indígenas Tudo isso comprovado Na data da promulgação Da Constituição A aprovação Do regime de urgência Foi criticada Por deputados Da base do governo Mas teve apoio Da maioria do plenário O relator da proposta Na Comissão de Constituição E Justiça Deputado Arthur Oliveira Maia Do União da Bahia Disse que o projeto Vai levar segurança jurídica Ao campo E evitar conflitos Entre produtores rurais E povos indígenas O deputado Zé Truvão Do PL de Santa Catarina Também defendeu a proposta É um requerimento Muito importante Para o nosso país Quem é contra O PL 490 É contra a paz no campo É contra A estrutura jurídica E fundiária É contra a Constituição E contra a democracia Quem é contra tudo isso Deve ser derrotado Neste dia Esse plenário Vai dar um recado Àqueles que querem Nos dividir Separar os nossos Irmãos indígenas A deputada Célia Chacriabá Do PSOL De Minas Gerais Pediu a rejeição Do regime de urgência E classificou a proposta Como uma violência Aos povos indígenas A demarcação Dos territórios indígenas Hoje é tida Como a solução Número um Para barrar a crise climática Por isso senhor deputado Eu peço Não fica omisso A violência Não adianta nada Falar que é sensível A questão do povo Anomame Se agora esse requerimento O PL 490 Tenta Estrupar não somente O nosso direito É como estrupar a terra A deputada Jandira Feghali Do PCdoB do Rio de Janeiro Falando pela liderança Do governo Também criticou O regime de urgência Mas o presidente da Câmara Deputado Arthur Lira Disse que o projeto Regimentalmente Poderia ser votado Em plenário Sem o regime de urgência Já que passou Pela análise Das comissões da Câmara Depois de aprovado O regime de urgência O presidente da Câmara Anunciou que o projeto Será apreciado em plenário Na próxima terça-feira A legalidade do marco temporal De 1988 Para a demarcação Das terras indígenas Está prevista Para ser julgada Pelo Supremo Tribunal Federal No dia 7 de junho Da Rádio Câmara De Brasília Antônio Vital Alta Paulista Empresa especializada Em peças Para toda a linha Do agronegócio Peças para tratores Plantadeiras Plataformas Pulverizadores Coletadeiras E para todo tipo De máquinas pesadas Das principais marcas Do mercado E agilidade na entrega Soluções de alto desempenho Para manter sua máquina Em movimento É com a Alta Paulista Nessa você pode confiar Alta Paulista Peças Agrícolas Sua máquina Sempre em movimento Marcelino Pires Seis mil quinhentos e cinco Telefone meia sete Três quatro dois quatro Meia dois trinta e cinco Tudo que se planta Dá nessa terra Pértil regada Suor Que recebe A semente Sempre a melhor Sêmen barra É garantia Do plantio Até colher a produção Com gente que conhece Sabe cuidar Do seu chão Sementes fertilizantes Defensivos Agricolas Soluções para agricultura Tem na Sêmen barra Distribuidor exclusivo Sementes agro-séries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1 E marcamos um novo encontro na segunda-feira às seis horas, se Deus quiser Bom dia, Dourados Bom dia, região Bom dia, Dourados Bom dia, Dourados